Está começando o Brush News, o quadro de notícias do canal Brush Rush. Boa noite, seja bem-vindo a mais um Brush News, aquele quadro no canal Brush Rush, onde nós comentamos sobre novidades e assuntos relacionados com o mundo artístico, às vezes apresentando artistas, às vezes discutindo algum tema sobre o mercado como um todo. Então vamos nessa para as notícias de hoje. Estúdio que refez os efeitos especiais do filme do Sonic, que fecha as portas e demite todo mundo antes do Natal. Falando em Sonic, tem vários artistas produzindo seus próprios jogos do personagem no jogo Dreams, para Play 4. É um jogo de fazer jogo, está sendo uma loucura. Conheça também o artista japonês que transforma momentos de Tom e Jerry em pequenos brinquedos maravilhosos. E falando em Rato, tem também dois artistas aí que estão desenvolvendo um jogo nessa perspectiva do roedor, está ficando muito interessante, vá conferir. E se você é um desenhista, desenheiro, que quer começar a fazer comissions, mas ainda está com problema naquela ideia de pagamento, de coisa e não sei o quê, tem uma plataforma aí que está surgindo que promete facilitar essa relação, tipo um iFood de desenho. Ah, e antes que eu me esqueça, vale a pena lembrar você, que os cursos do canal de desenho, pintura e 3D estão ainda com 50% de desconto nos cupons de carnaval, que ficam disponíveis até quinta-feira. Então aproveita que está praticamente no último dia para você conseguir aí os cursos com esse preço especial de desconto aí. Metade do valor, dá uma olhadinha no link que está aqui na descrição, que é o brushrush.com.br, que lá tem os links para você acessar todo esse conteúdo. Agora, vai mandar bala, cara. Começa a estudar aí que eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente fazer juntos. Essa notícia do estúdio que refez o Sonic ter sido fechado e demitido os artistas que trabalharam, que nem maluco, para completar isso para o filme estar saindo agora, aconteceu, na verdade, no finalzinho do ano passado, né? Em 2019, ali em dezembro, que o pessoal meio que foi demitido, mas tudo isso aconteceu de uma forma um tanto esquisita, né? A gente não está tendo aquelas informações oficiais. Muito está acontecendo por causa dos artistas terem confirmado algumas coisas, espalhado alguns e-mails que tinham sido enviados para eles lá no Reddit. Então, tem muito disso que está esquisito ainda, né? O Cartoon Brew foi um dos primeiros sites aqui que trouxe essas notícias comentando sobre o Moving Picture Company ter sido fechado aí no final do negócio. Essa era a unidade de Vancouver, que era uma das que tinha trabalhado em vários outros filmes também, como aparentemente o Rei Leão aí, o remake, e também o filme do Detetive Pikachu lá. Dois filmes que foram muito comentados, principalmente por causa dos efeitos especiais também. Então, é tão frustrante, né? Parece que a empresa que é dona do estúdio, que é a Technicolor, fechou isso daí porque, pelo jeito, é caro manter um estúdio em Vancouver, no Canadá. E eles estavam buscando outros lugares para colocar a sede desse estúdio para contratar gente que vai receber menos. Parece que, mais ou menos, foi isso daí. Mas muito disso que está acontecendo está vindo por forma de rumor, está vindo por forma de e-mails não confirmados, de fontes que não dá para confiar 100%, porque até mesmo esse update aqui vem de fontes que não são possíveis de verificar a autenticidade. Mas parece correto que, no caso, é justamente o pessoal comentando sobre o que aconteceu nesses últimos meses de trabalho, que eles estavam trabalhando que nem louco, né? Para poder entregar o Sonic e tantos outros efeitos especiais que estavam devendo aí. É muito frustrante e eu queria trazer essa notícia, apesar dela ser meio velha, né? Dela ser ali do final de 2019, porque agora que o Sonic saiu, a notícia está voltando a ser comentada. Justamente porque é muito frustrante você pensar que a gente, todo mundo aqui desse canal, também quer participar desse meio artístico, desse mundo. E essa é, mais ou menos, a realidade que a gente vai enfrentar lá fora, de alguma maneira ou de outra. É esse mundo que o seu sonho de trabalhar com arte, ele se encaixa dentro de uma engrenagem comercial, de um negócio que precisa fazer lucro. E, às vezes, é isso daí que tem que ver como é que funciona. Então, não esqueça que isso também é um elemento. E fica de olho nessas notícias, porque se você tem essa ambição, isso daqui é importante, né? Isso daqui reflete muito sobre tudo que vai acontecer no seu futuro também. Então, fica de olho nessas notícias, dá uma olhada no que está acontecendo nos estúdios. Esse também foi um dos estúdios que fez aquele negócio da vida de Pi, que foi muito comentado na época. O pessoal teve até aquela campanha de colocar uma imagem verde no avatar, eu lembro porque eu pus, que era meio que assim, tipo, galera, vocês têm que valorizar os artistas que trabalham com efeito especial também. Os caras mexem com 3D e tudo mais, mas não é o robô que está fazendo. É artista, é alguém que está na mão, animando, mexendo, colocando luz, sombra, textura, em tudo isso que a gente aproveita nos filmes e no cinema. Então, é muito louco ver que esse é o estado atual. E o que o pessoal estava comentando, que é o tópico que eu quero trazer para a discussão, é que o boicote funciona? Daria para boicotar o filme do Sonic? Não tem como, né? Essa era a discussão que estava acontecendo no Twitter também. A Kate Neat aqui comentou, né? Ela retweetou de novo essa notícia. Meio que falou, né? Vai assistir o Sonic, porque o boicote não funciona. Então, é, você fica assim, putz, cara, é complicado. A única coisa que a gente pode esperar é que o pessoal que trabalhou com o Sonic e ficou sem trabalho no final desse ano aí de 2019, tenha conseguido aí novas oportunidades e consigam se reinserir no mercado o mais rápido possível para continuar, né? Provendo para a família deles. E como recomendação do último Brush News, vocês pediram para que eu comentasse sobre o jogo Dreams, que, na verdade, continua puxando o assunto do nosso personagem, ou isso, o Sonic, porque o Hutt, aqui o Huttaburger, ele fez, neste jogo de Play 4, um jogo. Porque esse é o propósito, essa é a proposta do jogo Dreams aí, que saiu, que é literalmente um playground para você programar coisinhas, trazer animações e fazer jogos no seu Play 4. E é muito interessante que tem muita gente reproduzindo e criando novas ideias em cima de franquias que eles gostam. Então, está rolando muito jogo fanart aí interessante que está surgindo. Esse aqui do Hutt é um dos jogos inspirado em Sonic que surgiu por aí, que ele fez inteiro no Play 4 dentro de um outro jogo. É muito interessante essa proposta. Eu achei muito legal quando o pessoal comentou para eu falar do Dreams, e eu fiquei, nossa, eu nem sei o que é, né? Mas eu estou acompanhando esse cara fazendo esse jogo há um tempão, e foi só depois que eu reparei que está Made in Dreams aqui na hashtag. E se você pesquisar essa hashtag, você vai ver muitos outros jogos do pessoal. E o que acontece é que parece que isso fica disponível para você jogar dentro ali da biblioteca desse jogo. Então, se você comprar ele para o seu Play 4, você vai poder ter acesso a esse e outros jogos que os fãs fizeram. Eu acho que isso aqui é a evolução máxima do Happy Wheels, sei lá, sabe? Que o pessoal criava fase. Mas isso aqui é um absurdo, né? O pessoal está produzindo muita coisa diferente e é muito legal. Eu acho que isso daqui, apesar de um certo estranhamento, porque tem uma certa propriedade intelectual aqui, o que vai acontecer é que isso vai inspirar de muitas formas as empresas originais a ver quais ideias funcionam e quais não funcionam com uma grande antecedência. Vamos ver o que vai levar este negócio aí da pessoal produzindo jogos dentro de jogos no Dreams. Saindo desse mundo de pessoas demitidas que não têm mais emprego, mesmo fazendo um ótimo trabalho, vamos falar aqui do Taco Inoue, que é o artista que está produzindo várias miniaturazinhas de cenas de Tom e Jerry e, às vezes, de outros desenhos também. Dá uma olhadinha aqui nesse Jerry, vê, nesse pato. E aí aqui tem o pato feito mesmo ali. Muito doido, muito legal a forma como ele está traduzindo esses personagens. E ele mostra, às vezes, as etapas e os processos dele criando aqui essas versões em 3D no mundo real de cenas de deformação de cartão, né? Que são coisas bem incomuns e também parece que tem exposições que ele está fazendo com peças maiores. É muito legal ver todo esse trabalho louco que ele está criando para além das miniaturazinhas, né? Então tem várias cenas divertidíssimas de Tom e Jerry que ele está transformando nesses bonecos. A gente fala sobre o que faz um fanart ser interessante, o que faz as pessoas gostarem desse tipo de coisa e eu acho que a transformação de mídias é uma das formas muito legais de você trazer uma coisa diferente para o seu fanart, né? Se você está desenhando algo que já é um desenho e você faz igual, fica meio próximo demais. Mas fazer uma escultura de algo que é desenhado, você já tem um ganho ali. Fazer um 3D do que é desenho, fazer um desenho do que é 3D. Toda essa mudança de mídia parece que chama muita atenção da galera. Mas em especial é ver realmente coisas que eram absurdos do desenho, caricaturas irreais sendo transformadas aqui em coisas palpáveis em 3 dimensões que são maravilhosas. Então fica aí a recomendação para você conhecer esse artista e um monte de coisas divertidas que ele faz no trabalho dele porque dá para ver que o cara tem um acesso e um alcance muito grande. Conheça também a Lucy Lesquiet que está trabalhando junto com Alex Struck para fazer aqui esse jogo de um ratinho. É muito legal o visual que eles estão trabalhando e o que mais me agradou, o que mais me fez ficar interessado no projeto foi toda essa sensação de luz e sombra. Parece que você está andando por uma pintura mesmo, né? Tem aquele calor da luz, tem o frio da noite nas pedras ali que estão em volta dessa casa. Eu achei muito legal isso mesmo, Dele Café. Muito maneiro, eu achei muito divertido aqui a perspectiva do jogo que vai ter uma movimentação vertical. Eu imagino de você ter que subir e pegar alguma coisa lá em cima. Lembra aquele joguinho do Ratatouille de Play 2? Eu acho que eu joguei pontualmente, mas eu lembro que era muito divertido essa ideia de habitar esse mundo gigante e você ser um ser pequenininho, né? E dá pra ver aí alguns outros tests de movimentação desse ratinho do que vai acontecer nesse mundo aí. Eu tenho certeza que vai ser um projeto divertido que está sendo produzido aí por uma quantidade, parece que duas pessoas somente. Eu acho que isso é muito legal dar um pouquinho de espaço para esses artistas que estão fazendo essas coisas aqui. Você está desenvolvendo um jogo? Você gostaria de aparecer aqui no Brush News? Manda um recadinho pra mim aí nos comentários que eu posso trazer alguma coisa sua aqui. E se eu achar divertido, interessante e bonito, a gente põe aqui também. E vamos para a última notícia da noite, conversar sobre essa plataforma de vendas de commissions, que se você não sabe, são encomendas de desenho feitas normalmente para uso não comercial. É para um uso pessoal. Mas aqui a plataforma também permite que você venda, né? Você escolhe o tipo de licença, o tipo de uso que está autorizado a pessoa a fazer, do trabalho que você entregar para ela no final das contas, né? Isso é uma coisa que você, como artista, tem o poder para definir também. Então, é muito legal ver o que está acontecendo. Esse artista aqui foi uma recomendação que pipocou no meu Twitter. E ele está fazendo um trabalho muito interessante, com um valor muito interessante, né? Você pode ver aqui embaixo do Brush News, 150 dólares. E também está fazendo trabalhos não abertos para todos os públicos, se é que você me entende. E é muito interessante ver que a plataforma, ela produz todo esse ambiente aqui, onde você pode, né, produzir um tipo de produto, que é esse daqui, que vai ser vendido com valor X, que tem uma descrição certa aqui. E tem outros exemplos aqui do trabalho. Como vocês sabem, esse meio de desenhar bonecos com cara de bicho é muito lucrativo. Então, é muito interessante ver um artista que tem um trabalho tão refinado assim, entrando numa plataforma dessa, que, para mim, é novidade. Para mim, está sendo muito interessante ver que isso daqui está acontecendo. Pelo que eu vi, existe aqui uma pequena taxa que o site cobra, sim, do seu trabalho. Além de você poder ter aqui um apoio mensal para produzir algum outro tipo de coisa também. Eu gostei que eles deixaram essas duas coisas. Mas, pelo menos para esses trabalhos comuns, o que acontece é que tem uma taxação de 8,4% mais 30 centavos por venda. Então, é uma taxa abaixo de 10%, é um pouco cara. Mas, se você for um membro pró, que paga 10 dólares por mês, a sua taxa cai de 8% para 3,4, né? Então, eu achei interessante, parece bem legal. Tem várias pessoas já começando isso daqui. Eu sinto que é uma novidade, não sei ainda se é uma plataforma rígida e sólida. Mas, por enquanto, parece uma opção interessante. Organizar tudo, poder receber esses pedidos de forma muito melhor do que fazer aquele esquema de manda DM, manda e-mail, manda não sei o que, e você ter várias fontes de entrada. Muita gente está fazendo isso. Tenho tantas vagas disponíveis esse mês para vender artes. Clica aqui no link e compra a sua. Eu achei muito interessante. É meio que o que acontece com a Udemy vendendo cursos, ou com outras tantas plataformas que fazem essa interface entre o cliente e quem está vendendo. É o iFood de desenho, se é que você me entende. Então, eu achei interessante. Queria compartilhar aqui com vocês a notícia. Pode ser algo legal para o seu começo aí na arte, ou você que já está com a mão na massa há muito tempo. Pode ser uma forma legal de você continuar regulamentando ali, regularizando o seu processo de venda na internet. Quem sabe é uma boa sugestão. Vale a pena o teste e ver se funciona. Essas foram as notícias da noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um Brush News. Se você gostou, por favor, deixa aquele like. Tem alguma coisa que você gostaria que eu comentasse no próximo? Deixa aqui para mim, embaixo nos comentários, alguma recomendação de notícia, de coisa que tenha a ver com o mundo artístico. E a gente se vê no próximo, pessoal. Muito obrigado, valeu e falou! Calor da desgraça. Usando esse negócio aqui. Em meio da tarde, quente para dedéu. Nossa senhora, esse programa vai matar o quadrado invisível. Eu sou um Teletubbie! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri